Não precisa ir embora sem avisar Se o amor acabou pode me falar Não vou impedir sua decisão Nessa hora quem manda é o coração Siga a sua vida e me deixe em paz Não vou ficar chorando e nem correndo atrás Vou encontrar o grande amor Saiba me amar e me dar valor Vou encontrar o amor de verdade Minha cara a metade Pra me fazer feliz Eu vou achar meu verdadeiro amor Ficar chorando eu não vou Eu vou te esquecer Siga sua vida e me deixe em paz E me deixe em paz Não vou ficar chorando e nem correndo atrás Vou encontrar o grande amor Saiba me amar e nem correndo atrás Vou encontrar o amor de verdade Minha cara a metade Pra me fazer feliz Eu vou achar meu verdadeiro amor Eu vou achar meu verdadeiro amor Ficar chorando eu não vou Eu vou te esquecer Vou encontrar o amor de verdade Minha cara a metade Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Eu vou achar meu verdadeiro amor Ficar chorando eu não vou Ficar chorando eu não vou Eu vou te esquecer Te esquecer Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer A CIDADE NO BRASIL